Influências dos anos 80 e 90 fazem parte do som da nossa convidada desta semana, a banda Incensurados. O grupo traz na bagagem letras que investem na crítica social sem deixar de lado o bom e velho rock'n'roll. Você fica agora com o som deles, Incensurados. Uma menina pensou, quase tudo que eu sei, era quase escravidão, Mas ela me tratava como um rei, ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir, mais egoísta que eu sou, esqueci de ajudar a ela, como ela me ajudou, E não quis nos separar, ela também estava perdida, e por isso agarrava em mim também, eu me agarrava a ela, eu não tinha mais ninguém. A mente se deu, se deu, se deu Eu sei que ela terminou, o que eu não comecei E o que ela descobriu, eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo, aí eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não queria, nunca ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei, mas o que eu sinto por você Vamos dar tempo, um dia a gente se vê E antes ainda é cedo, 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 cedo E antes ainda é cedo, 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 cedo Ai antes ainda é cedo, 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 cedo Ai antes ainda é cedo Incensurados, bem-vindos ao refrão. Nil Santana, vocalista do grupo, vai apresentar os meninos para a gente. Por uma ordem cronológica, foram entrar na banda o Germano Hanton, que é o baixista. Matheus Chimonil, que é o guitarrista solo. O Douglas McBrien, que é o baterista. E o Fernando Amorim, que é a mais nova aquisição da banda. É um prazer recebê-los aqui hoje. Bom, a banda Incensurados surgiu a partir de uma canção que foi o fim do mundo. Como é que foi isso? Você criou essa música e a partir daí você pensou na banda? Foi. Tipo, a gente, como todos escutávamos sempre rock, queríamos fazer uma banda, né? E uma noite eu assisti um documentário sobre as bandas dos anos 80 e achou alguma coisa sobre política. Eu acabei sonhando com o refrão. E eu sonhei com o refrão. Eu lembro que não tinha papel na hora que eu acordei. Eu acordei de madrugada com o refrão na cabeça, não tinha papel. Aí eu peguei um lápis, escrevi na parede o refrão da música e no outro dia eu fiz os versos. Isso é uma constante na tua vida de músico? Quer dizer, você costuma acordar de madrugada com uma letra na cabeça? Como é que é? Acho que foi a primeira que deu início à banda e nunca mais voltou. E foi bem marcante, né? Porque foi a partir daí que você quis fundar. Foi. A partir daí, como todos já tocavam violão, coisa de, sei lá, pré-adolescente, começaram a tocar violão, começaram a escutar rock and roll. A gente foi se conhecendo, alguns, e outros depois. E acabamos formando uma banda, assim, com várias formações. Já entrou muita gente, já saiu muita gente. Mas hoje estamos nós cinco. E vocês são muito novinhos, né? Apesar de já fazerem um bom rock and roll. O que é uma atitude rock and roll para vocês? Acho que está mais no espírito da banda mesmo. Se você quer falar sobre política, você fala. Se você quer falar sobre amor, você vai falar. Se você quer falar sobre a vida cotidiana, você vai falar. Eu diria que está mais na vilidade mesmo, nas músicas, nos riffs. A gente também preza muito pelas letras, no caso. A banda Incensurados tem como fortes influências as bandas de rock dos anos 80 e 90. Qual é o desafio de se fazer esse tipo de som hoje, já que a gente acompanha aí tantos grupos que também fazem sons semelhantes, né? Ao que vocês fazem. Se torna que é um tipo de som que não é nada comercial, né? Hoje em dia, tudo é... São coisas novas. E tem muitas bandas que fazem diversas coisas assim que a gente não consegue fazer. A gente vai tocar... Eu acho que a gente vai morrer sim, tocando só rock and roll simples, duas guitarras, um baixo e a bateria. Você é o compositor principal da banda? Sim, sim. Eu faço o cru, que é a letra e a base da melodia e eles complementam. Todos vocês curtem o mesmo tipo de som? Não, cada um tem um estilo diferente aqui, assim. A gente tem pontos em comum, mas os estilos são bem diferentes. A gente tem umas bandas em comum, como é P.C.D.C. ou Led Zeppelin, esse tipo de coisa. Mas cada um tem um estilo próprio, né? Que a gente coloca nas músicas os detalhes, assim. O meu estilo de guitarra é um pouquinho diferente do do Matheus. As bandas que a gente ouve são bem diferentes. Ele não gosta de algumas que eu gosto. Mas eu suponho que isso seja a graça também, né? De se juntar, colocar temperos diferentes para... Sim, acaba que quando a gente compõe, ele põe as coisas que ele escuta nas nossas músicas e acaba misturando com o que ele já escuta. E misturando com o que ele escuta. Então, vira uma salada, assim, mas fica legal pra caramba. Meninos, daqui a pouco a gente continua a conversa. Nós vamos a um breve intervalo, mas fique conosco porque a seguir tem a segunda parte do bate-papo com os integrantes da banda Incensurados. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho